E aí Luara, vai passear, o Ventarola vai ficar aqui estacionado e a gente vai ir lá no Parque do Japão, vai ficar lá na frente. Caminhando aqui, os prédios lá na frente. O rolê da Luara nem começou e o sapato já arregaçou. Já deu merda. Tem uma sandalinha preta aqui ó. Nossa, pior de todas. Não tem seu tênis azul? Meu tênis quieto. Não, meu sapato quieto. Achamos o tênis do meu marido e agora meu marido vai dar o cotunho dele pra mim. O que? É. Meu cotunho? É, meu marido. Ah, meu marido. Não tá Luara, isso dá de ver aqui, mano. Marido, acorda. Meu sonho. E aí galera, estamos entrando aqui, estamos chegando aqui na entrada do parque, a Luara trocou a bota, arrumou até o cabelo né Luara? Mudei. Deixei a bolsa lá dentro, o carro. E tem um ônibus ali ó. Top, todo iluminado. Todo de luz de antes. Eu fiquei enfeitado lá no Iguinatel. A entrada do parque aqui ó, maneiro. E agora a gente... O que? Vai Luara. Vai descer pra dentro. Vai mostrando aí. Escava, Jesus. Uma curiosidade aqui galera, que o estacionamento ele é cobrado 10 reais por carro, pra você deixar o carro aqui dentro. Só que a entrada do parque é gratuita. Né Luara? É. Por isso que a gente deixou o carro lá na puta que pariu. É, porque pô, para cá 10zão, só para o carro aqui dentro, não. É, não compensa né? Todo de café é menos. Tem até um grobo de ouro ali. Um grobo de ouro não, um mundão. Sei lá que porra que é. Aí ó. A Luara bem The Walking Dead. Um museu ali. Bonito né Luara? Olha lá pra baixo. Olha. É lindo demais. Vou dar um zoom de pertinho pra todo mundo ver. Ai que lindo. Lindo demais. Adorei. Ai, eu queria não ter dourado. Né? Ia gostar mesmo hein. É. Ah? Oi? Lá embaixo que o trenópolis cura a foto. Ah é? A gente vai dar uma andada lá pra baixo. Ah, a gente vai dar uma andada lá pra baixo. Ah, a gente vai dar uma andada lá pra baixo. E a gente vai dar uma andada lá pra baixo. E a gente vai dar uma andada lá pra baixo. Olha só. É muito gente. Obrigado viu. Olha só cara. Tá bonito demais esse lugar aqui. A gente tá me descendo aqui agora. Curtindo esse lugar top. Continuando descendo aqui, tem um lagão ali embaixo ali top. E o meu dedo na frente de novo. Como sempre. Ai, ai, ai. Eu sou péssimo gravador. Eu sou melhor que você. Eu sou você que é a que manja na gravação. Mudando o protagonista agora. É. Vamos lá. Pode ir descendo. Pode ir descendo. Bonito né? Olha um quiosquinho. Tem uma ponte aqui pra baixo. Tem. É ali ó. Vamos ali na beirada. Olha a ração. Dois reais a ração. Pra carpa né? Ótimo. Uhum. Mas de ração por hoje chega. A gente já comprou pros gatos. E ó. Podia ter trazido a ração dos gatos. Vai jogar pra carpa. Olha lá. Olha que lindo. Ó a carpa pulando ali. Vamos descer? Vamos descer. Olha aí. Top. Zinho lindinho ó. De pedra. Aham. A gente ainda tem uma casa aqui. Um jardim. Sim. Fica lindo. Rapaz. Eu não saio nem do jardim. Destino Japão. Vamos lá na beiradinha? Vamos. Vamos. Deixa o celular cair lá dentro. Não. Óbvio né. Agora vamos ver gente. Partinho. Olha o tamanho desses bichos. Olha lá. Eu paro. Olha. Olha isso. Ai Nanamão. Desculta o Nanamão. Olha aquela brasa que linda. É isso. Que é isso da carpa. Lindo é mesmo. Também gostei. É legal que é um... Um lápis um dia sensacional. Vamos comprar a carpa pra nós criar? Vamos. Só não pode comer ela depois. Porque o meu intuito é criar o peixe pra comer. E ali tem um treinão maneiro. Olha lá. Né? É. Tira o cabeção da frente agora. Descendo aqui tem um restaurante maneiro também. Descendo aqui tem mais uma maravilha. Tá com a cara de quem não tá com muitas amizades. Olha ali mais carpa ali. Quem que não tá com cara de amizade? Você. Eu não tô mesmo. Um cheiro de peixe danado. Né? Cheiro de carpa. Onde tinha a maneira. Ninha? Albiníssima. Até a boquinha dela. Legal aqui. Bonito, Mara? É. É bonito mesmo. Olha a carpa albina aqui. A casinha do papai noel lá na puta aqui. Não na merda. Olha lá. Tem um monte de carpa lá sendo alimentada. Nossa senhora. Olha que torduo. Olha o tamanho dessa aqui. Passou aqui. Olha. Olha que roda ali. Maringá encantado. Tenta passar a mão na carpa. Olha o tamanho da boca desse. Não percam o próximo capítulo. O céu esplandece ao meu redor. Ao meu redor. O lugar e estrelas brilham. Olha o tamanho da boca. Olha o tamanho da boca. Olha o tamanho da boca. Olha o tamanho da boca.